Afinal, por que as meninas superpoderosas não têm dedos? Estou cruzando os dedos, se eu tivesse dedos... Por que será que todos os personagens humanos desse desenho, e até mesmo o macaco louco, possuem dedos nas mãos, e elas não? Bom, antes de tudo, é importante a gente falar que os designs da Lindinha, Florzinha e Docinho foram totalmente planejados em cima do contraste entre a inocência com a agressividade. Não é à toa que elas são completamente desenhadas apenas com duas formas geométricas. As ovais, que são as formas que representam a bondade, inocência e felicidade, e os triângulos, que passam a sensação de perigo e agressividade. Notem que quanto mais agressiva é a menina, mais formas triangulares ela traz em seu design. Já os braços e as pernas tiveram como inspiração meias cheias de areia molhada, que, segundo o criador da série, são excelentes armas pra bater nos outros.